Ai gente, agora eu posso gravar vídeo à noite. Olha isso cara, muito feliz. Você, deixou pra comprar roupa de frio bem na última hora. E agora tá aí desesperado porque todas as peças que você encontra são caras. Calma que eu tenho a solução. No vídeo de hoje eu vou mostrar peças de frio lindas e cada uma por R$39,90. Isso mesmo, R$39,90. Quer saber mais? É só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, é isso mesmo que vocês ouviram. Eu fui na loja Efeito Laranja. Ela fica na Savassi, em Belo Horizonte. Existem três lojas do Efeito Laranja. Uma loja que é de R$39,90, qualquer peça da loja. A outra é de R$39,90 e a outra é uma loja mais assim, com peças de festa. Elas são mais caras. Mas a que eu fui, claro, foi a de R$39,90. Eu fiquei de cara com as peças. Eu não conhecia a loja, eu não conhecia nada. Nunca tinha nem ouvido falar. E aí eu e minha mãe e minha irmã resolvemos entrar pra ver as peças. E, gente, a gente ficou louca. Tanto que a gente comprou muita coisa. Eu vou mostrar algumas peças que a gente comprou. Algumas não valeram a pena o preço. Algumas, assim, uma na verdade não valou a pena o preço. Porque depois minha amiga achou ela mais barata. Mas as outras valeram o preço. São roupas muito boas. O tecido é muito bom. O preço, então, é excelente. E super quentinhas. E vamos para a primeira peça. Primeiro é esse casaquinho. Eu já vi casaquinho desses, assim. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui. Mas eu já vi casaquinho, assim, por R$20,00. Mais barato. Só que é muito fininho. Esse aqui não. O pano dele é bem grossinho, ó. Você sente que ele esquenta, sabe? É muito bom. A segunda peça, gente, é uma peça linda. Que eu tô apaixonada. Que é essa blusa aqui. Existem várias cores. A loja, ela é dividida por cores. Tem a galeria preta, vermelha, azul, rosa. Tem várias cores branco. E são as mesmas peças, mas com cores diferentes. Então, ah, eu gostei dessa blusa, mas eu quero dela preta. Então vai ter dela preta. E olha só. Ela é toda felpudinha, ó. Uma gracinha. E tá super tendência agora. Tá todo mundo usando. Ela tem esses furinhos, ó. Mas ela tem o forro por debaixo. E ela esquenta, viu, gente? Dá pra esquentar bastante com essa blusa aqui. A segunda peça é essa aqui. Que eu sou apaixonada. A cor dela, gente, é um... Bonina. É muito linda. Tipo uma sala. Ela é muito linda. Tem dela de outras cores. Eu fiquei em dúvida entre essa cor e a branca. Mas acabei levando essa, porque a gente comprou outras peças brancas. Acabei levando essa aqui. É muito bonitinha, gente. Tô apaixonada. E super esquenta também. Como eu disse, a gente comprou muita peça branca. E uma delas foi essa blusa aqui. Linda, gente. De tricô. Maravilhosa. Com essas cordinhas que você puxa. Olha, gente. O pano dela. Ela é muito bonita. Muito quentinha. E foi, né, R$39,90. Mais uma das peças de frio foi essa aqui. Esse casaco maravilhoso. Tem o nome certo, gente. Mas eu agora esqueci. Vou deixar a foto dele aí rodando. Mas olha que lindo, gente. É borrô, sabe? Estilo borrô. Que tá tão tendência. Maravilhoso. E, ó, quentinho também. Que é o mais importante, né, gente? No inverno, claro. A gente também comprou esse coletinho branco. Branco assim. Ele é mais pro creme. Ele não é tão branco assim. Maravilhoso também. Ele é estilo essa blusa aqui, ó. Que tem uns gominhos, ó. Ambos têm. Maravilhoso. Combina com vários looks. Super versátil. Então vale muito a pena a compra. Agora, gente. Uma peça que eu tô apaixonada é esse colete jeans. É um colete grandão. Ele é bem comprido. Tem dele de várias cores. A gente resolveu comprar pelo branco. O cabelo branco. Que eu achei ele mais diferente, né? Não tão comum quanto o jeans, por exemplo. O jeans, né, azul mesmo. Eu achei essa cor muito bonita. Ele é rasgadinho, ó. Todo desfiadinho do lado. E ele é compridinho. Então dá pra colocar um short mais curto. Um cropped. Que aí ele vai dar uma tampada. Não vai deixar, assim, aparecer tanto. Eu gostei bastante. Combina, né? Com muita peça. Com muita roupa. Agora uma peça que a minha amiga achou mais barato. Por 20 reais. Eu vou deixar o nome da loja aqui. Que eu não lembro qual que foi. Mas foi essa blusinha aqui de couro. Tá super tendência, né? Tem muita gente usando. Que é fininha. Alcinha, ó. Essa, então, foi uma das peças que não valeu a pena por ter achado outra barato, assim. Essas outras que eu falei, não achei peça mais barata, assim. Colete jeans. Não achei por menos de 60 reais. E lá foi 39,90. E essa aqui que... Acho que não valeu a pena tanto ter comprado ela lá. Mas é linda, né? Agora uma que eu acho que tá no preço mesmo. É essa blusa de tule com bordado. Ela vem uma blusa branca, mas a minha irmã usou. Então tá pra lavar. Mas ela vem uma blusinha branca por debaixo. Mas é linda, olha. Toda bordada. E tule e bordado continuam tendência esse ano. E o vermelho, né? Principalmente agora no inverno. O vermelho tá super em alta. Então, várias tendências em uma só. E uma peça que a minha irmã comprou. Foi esse body branco. Ele é um body com bojo já. Eu achei o bojo um pouco grande. Pelo menos pra mim, né? Que não tem peito. Mas ele é aberto nas costas. Tem algumas cordinhas atrás. Na foto vocês vão ver melhor como que ele é. Mas eu achei também muito bonito. E foi essas peças. A minha mãe também comprou um vestido. Mas é um vestido listradinho. Vou deixar a foto dele aqui também. E é isso, gente. Eu amei a loja. Eles têm um Instagram. Eu fico acompanhando sempre o Instagram deles. Pra ver reposição. Eles sempre fazem reposição. Sempre estão com peças novas. Então, acho que vale a pena dar uma acompanhadinha nos stories. E nas fotos que eles postam. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o endereço. As redes sociais da loja. Tudo aqui na descrição. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com seus amigos. Um beijo. E até o próximo vídeo.